Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do governo federal no repórter NBR. Foi anunciado agora há pouco o Plano Nacional de Segurança Pública. Nós vamos ao vivo com o repórter Paulo LaSalve, que está no Palácio do Planalto e traz mais informações para a gente. Olá, Paulo, boa tarde. Olá, Roberto, boa tarde. Alguns princípios vão nortear a execução do Plano Nacional de Segurança Pública. São eles, integração, cooperação e coordenação das forças policiais e de inteligência. O plano também conta com investimentos. São 200 milhões de reais para a construção de cinco novos presídios federais, 80 milhões de reais para a compra de scanners, que são equipamentos eletrônicos e fazem raio-x, ou seja, podem detectar a entrada de armamentos nos presídios, e 150 milhões de reais para a compra de bloqueadores de celulares. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, também detalhou os três eixos do plano. Primeiro, a redução de homicídios, dolosos de feminicídios e violência contra a mulher. Então, o primeiro objetivo é direcionado diretamente à proteção à vida. O segundo objetivo é o combate integrado à criminalidade organizada transnacional, em especial a questão do tráfico de drogas e do tráfico de armas. E o terceiro ponto, que se liga ao segundo objetivo do plano, é a racionalização e modernização do sistema penitenciário. Como apresentado pelo ministro da Justiça e Cidadania, o combate ao crime organizado nas fronteiras é um ponto central do Plano Nacional de Segurança Pública. O Brasil tem fronteiras com todos os países da América do Sul, exceto Chile e Equador. São quase 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres. Para reforçar a vigilância nas fronteiras nacionais, o investimento em 2017 vai ser de 450 milhões de reais, o dobro do que foi investido no ano passado no CISFROM, que é esse sistema de radares que faz este monitoramento. O ministro da Defesa, Raul Júgman, também anunciou mudanças na Operação Ágata, que também é colocada em prática nas fronteiras do país. A Operação Ágata 2, que vai ser operada, lançada esse ano, ela, em primeiro lugar, ela será contínua, ela será contínua, ela não vai ter um período só. Segundo lugar, ela vai atuar de forma imprevisível, ou seja, vai explorar o elemento surpresa. Terceiro lugar, ela vai se apoiar no sistema de inteligência das Forças Armadas, mas também da Polícia Federal, da ABIN e de outros mais, para que se possa realizar operações cirúrgicas aonde você tem a cadeia do crime estruturada e, sobretudo, na sua coordenação. O assunto agora é o prazo para entrega da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS de 2016, que começa no próximo dia 17 de janeiro. A entrega dos dados deve ser feita pelos empregadores em todo o país. E nós vamos ao vivo a São Paulo, de onde o repórter José Luiz Filho traz mais detalhes para a gente. Olá, José Luiz, boa tarde. Olá, Roberto, boa tarde mais uma vez para você. A declaração é obrigatória para todas as pessoas jurídicas com o CNPJ ativo na Receita Federal no ano passado, com ou sem empregados, nos setores público ou privado e todos os estabelecimentos com cadastro de empresa individual que possuem funcionários. Para os microempreendedores individuais sem empregados, a declaração é facultativa. A declaração da RAIS é feita pelo programa GDRAIS 2016. O envio deverá ser feito somente via internet. Em caso de estabelecimentos sem vínculos empregatícios no ano base, deverá ser utilizado formulário próprio de declaração de RAIS negativa web. As duas formas de declaração estarão disponíveis no site que aparece aí no seu vídeo, www.rais.gov.br. Quem não entregar o documento no prazo estabelecido ou fornecer informações incorretas pagará multa. Então, atenção, os valores variam conforme o tempo de atraso e o número de funcionários. E vão de R$ 425,64 até R$ 42.641. Roberto, é com você. Tá certo, José Luiz. Muito obrigado pelas informações. E olha, o simulador de direção que ajuda os futuros motoristas a aprenderem a dirigir, agora é obrigatório no Distrito Federal. Em todo o país, as autoescolas precisam utilizar esse equipamento. Então, entenda como ele funciona. Um momento de distração e Luiz Guilherme bate o carro em uma placa. Ainda bem que era só uma simulação. Luiz quer tirar a carteira de motorista este ano. E para isso, vai fazer cinco aulas no simulador de direção veicular, antes das aulas práticas na rua. Pareceu bem real, assim, situações que a gente pode enfrentar no trânsito, no dia a dia. Chuva, estrada não pavimentada, batidas e outras coisas. No simulador, os alunos têm reproduzidas situações como ultrapassagem, mudança de faixa, direção com chuva e manobra em macharré. O equipamento também alerta sobre os riscos de dirigir embriagado com um teste que simula os efeitos negativos do álcool no organismo do motorista. Além disso, o instrutor pode conscientizar os alunos sobre os perigos de manusear o celular e dirigir ao mesmo tempo. Aqui ele vai aprender o princípio disso, para que ele não fique perdido lá fora quando ele for dirigir, é de verdade. O uso do simulador nas autoescolas é obrigatório desde 2016 para quem vai tirar a carteira de motorista e dirigir carros de passeio na categoria B. Mais de 6 milhões de aulas já foram realizadas para cerca de 1 milhão de alunos em todo o país. No entanto, alguns centros de formação, por decisão da justiça, ainda não estão obrigados a oferecer o treinamento. Como nós temos ainda algumas, poucas, mas temos decisões judiciais que amparam alguns centros de formação de condutores a oferecerem esse treinamento, sem incluir o simulador de direção veicular, o sistema RENACH, que é o Registro Nacional de Condutores Habilitados, ele teve que ser flexibilizado. A orientação que a gente dá a todos que estão iniciando o processo de formação que procurem se informar se o Centro de Formação de Condutores tem e oferece o treinamento em simulador. Para que essa pessoa não seja prejudicada, no momento de emissão da sua carteira, ela acabar sendo recusada porque não realizou o treinamento no simulador. E nós voltamos às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.